Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje mais um vídeo aqui de Top 10 E dessa vez é o Top 10 das skins femininas mais bonitas aí do Fortnite Battle Royale, beleza? Essa foi uma ideia do inscrito aqui chamado Villark BR, mano Então salve aí Villark, tamo junto, mano Ele comentou o seguinte, tem umas ideias Top 10 skins femininas, top 10 skins masculinas Top 15 abaixo de 1.000 VBucks e top 15 acima de 1.000 VBucks Ele deu 4 ideias muito bacanas, eu gostei das 4 Eu posso até escolher outra ideia dele para um próximo vídeo, certo? Então, mano, tamo junto E lembrando, se você quiser comentar aí uma ideia, eu vou ficar muito feliz também, né? Sinta-se à vontade E eu não vou escolher necessariamente o comentário, a ideia, né? Que o mais tiver like, ok? Eu vou escolher uma ideia que eu achar bacana para trazer no vídeo E também não se preocupem em ficar comentando várias vezes a sua ideia em vídeos diferentes Porque eu iria olhar comentários de vídeos antigos também, tá ligado? Então eu não preciso comentar, tipo, uma ideia nesse vídeo aqui para o próximo top 10 Se você comentou no vídeo passado, fica tranquilo Porque eu olho praticamente todos os comentários Então não precisa ficar spamando comentários dos vídeos, ok? Mas enfim, mano, valeu a Villark pela ideia E é o seguinte, começando aqui a listinha das skins femininas mais bonitas aí do Fortnite Já teve muitas skins diferentes que lançaram Desde que eu fiz aquele top 10 das skins mais bonitas do jogo, né? Mas enfim, mano, começando aqui na décima colocação Eu coloquei a Ginger Gunner Que é a skin de Natal A skin muito da hora Que é da garota ruiva, né? Eu gosto bastante dessa personagem Porque ela é ruiva Eu curto muito Ela custava 1.500 V-Bucks na época Ela veio do evento de Natal Evento entre aspas, né? Veio na época de Natal aí do Fortnite E desde então nunca mais apareceu na loja, né? Então é uma skin meio bonita Eu gosto bastante Mas que pena que ela nunca mais voltou ao jogo E sempre lembrando que essa é a minha opinião, beleza? Tipo assim, essa é a minha lista Esse é o meu gosto O cara tem seu gosto Tem sua opinião a respeito das skins Então eu respeito a sua opinião Espero que você respeite a minha também, né? E também não deixe de comentar aí no final do vídeo A sua listinha das 10 skins femininas mais bonitas do jogo, ok? Seguindo aqui adiante na nona colocação Eu coloquei uma skin nova, né? Digamos que faz poucos dias que ela foi adicionada aí no jogo Que é a skin da Zoe E sim, a Zoe que veio aí no passe de batalha da temporada 4 Você desbloqueia ela na categoria 47 É uma skin que eu gostei bastante Ela tem o cabelinho verdinho É a minha segunda skin preferida aí Desse passe de batalha E, mano, faz o meu estilo essa skin, né? Faz o meu estilo Por isso que eu coloquei aqui na nona posição, beleza? Na oitava colocação Coloquei outra skin aqui do passe de batalha Porém, não é dessa temporada É o passe de batalha da temporada 3 Da temporada passada Que é a gente de elite, mano Eu gosto dela porque, mano A parte de baixo dela ali na calça Assim, é camufladinha e tal Eu gosto bastante A única parte ruim Eu já falei no vídeo anterior Do top 10 É que ela... O que estraga pra mim nessa skin É o capacete dela Eu não curto muito o capacete que ela usa Se ela fosse sem máscara Porque tem uma imagem, né? Da tela de carregamento Que mostra essa skin sem máscara Sem o capacete E eu acho ela muito mais bonita Eu acho que seria muito mais bonita Essa skin sem o capacete Mas ela não deixa de ser bonita Do mesmo jeito, né? Por isso que está aqui Na oitava colocação E você conseguiu ela Na categoria 87 Do passe de batalha anterior, né? Se você não comprou o passe de batalha Da temporada 3 Eu acho que você nunca mais Vai conseguir essa skin, ok? Na sétima colocação Outra skinzinha aqui Do passe de batalha E também é de outra temporada É da temporada 1, mano Da temporada 2, quer dizer Porque a temporada 1 nem teve aí Passe de batalha, né? Que é a Sparkle Specialist Specialist Esse meu inglês é ótimo, né? Que é uma skin, mano Que eu acho muito bacana Eu sempre gostei dela Desde quando veio aí O passe de batalha Da temporada 2 Que ela é um estilo brilhosa Toda brilhante Tem uma calça branca Que eu acho muito bonita E você desbloqueava ela Na categoria 56, né? Daquele passe de batalha E naquele passe Existia apenas Até o nível 70 Então não era até o 100 Como é hoje em dia Mas Não existia também Os desafios da semana Então era mais difícil De você upar, né? Tecnicamente As suas categorias E isso faz com que a skin Tenha uma certa raridade, né? Porque poucas pessoas Compraram aquele passe Da temporada 2 E menos ainda Tipo, chegaram Até a categoria 56, né? Por isso que essa skin Além de rara Também é bem bonita, né? Agora aqui na sexta Colocação Coloquei uma skin Que veio recentemente Na loja do jogo Nesse dia que eu estou postando Obviamente Que é uma skin Que eu comecei a gostar Muito nos últimos dias Que é a Assassina Do Ártico, mano Que skin top Uma vez eu não achava Ela tão bonita Sempre gostei Mas não tanto Aí ultimamente Comecei a olhar Essa skin Com outros olhos E, mano Eu estou começando A gostar muito Dessa skin Ela é da categoria rara, né? Então ela custa Apenas 1.200 V-Bucks Mas, mano Eu acho ela muito top Principalmente a parte Que você olha de costas Quando você joga Essa skin Eu acho muito bonita, mano Muito linda mesmo Por isso que eu coloquei Aqui na sexta colocação, né? Se eu fizesse esse vídeo Tipo umas 3 semanas atrás Eu não colocaria Essa skin Acho que nem no top 10 Mas não sei por que Ultimamente Comecei a gostar muito Dessa skin, né? Agora entrando aqui No top 5 Das skins femininas Mais bonitas do jogo Na minha opinião Eu coloquei A Raycon Specialist Mano Eu sempre gostei Dessa skin Muito top Ela é bem simples até Ela tem uma toquinha branca O estilo mais branquinho Eu sei É bem simples Essa skin Eu sei que muita gente Pode discordar Com a minha opinião Mas é a minha opinião, tá ligado? Ela tem a versão do PS4 Que é muito parecida Só que a do PS4 Tem uma toquinha azul, né? Que eu também acho Muito top Mas eu coloquei a Raycon Specialist A padrão mesmo Aqui tem a toquinha branca Bem comunzinha É simples Mas, mano Eu achei ela muito bonita É uma skin bem antiga Também no jogo E ela custa 1200 bucks, né? Também é da categoria rara Aí no Fortnite Na quarta colocação Finalmente agora Voltando para as skins De passe de batalha Tem a skin feminina Mais bonita pra mim De todos os passes de batalha Que é a técnica, né? Que é do passe de batalha atual, né? Da temporada 4 Que você desbloqueia Na categoria 23 Eu já desbloqueei essa skin E, mano Eu acho ela muito bonita Que é a skin, né? Onde tem a guria, né? Que faz pichação Digamos assim Faz os grafite muito louco Que ela tem capuz Boné Tem uma máscara de gás também Eu acho ela muito top Eu gostei muito do estilo dessa skin Eu já falei, né? No vídeo da semana passada Que foi top 10 skins Mais bonitas dos passos de batalha E a técnica é uma Que eu gostei muito, muito mesmo Por isso, né? Que está aqui Na minha quarta colocação Agora entrando no pódio, né? Na terceira colocação Eu coloquei a Shadow Ops Shadow Ops, né, mano? Que é uma skin Antiga também no jogo Que ela está aparecendo Várias vezes até na loja Ultimamente Não sei porquê Mas é uma skin Muito bonita Ela é da raridade épica, né? Custa 1500 V-Bucks Não é tão baratinha assim Mas ela tem um estilo Muito bacana Que ela é toda pretona Cabelinho curtinho Eu sei que tem muita gente Que adora essa skin E, mano, eu não sou diferente Eu adoro muito essa skin O meu amigo, ele tem ela E eu acho ela muito top Muito bonita mesmo Eu até compraria, né? Se eu tivesse alguns V-Bucks A mais sobrando assim, né? Mas eu estou guardando Para o próximo passo, né? Porque quem não consegue Comprar muitos V-Bucks Tem que poupar O que tem, tá ligado? Mas é uma skin Muito linda Muito linda mesmo E acho que a maioria Também gosta dela, né? Na segunda colocação Agora tem uma skin Que eu tenho E que eu acho Extremamente bonita Meus amigos Eu curto muito essa skin Que é a Breach Bomber Bright Bomber Não sei como é que se fala Que é da guria de cabelo rosa Que tem o unicórnio No peito, né? Uma estampada Ali na camiseta E ela tem cabelo vermelho Cabelo rosa, enfim Eu acho ela muito linda Essa skin Eu tenho ela Eu comprei Ela custa 1.200 V-Bucks Porque é da categoria rara E na minha opinião Eu acho essa skin Que vale muito a pena Porque eu acho ela Linda, linda, linda Se eu fosse tipo Membro aí da Epic Games Eu colocaria ela Da raridade épica Pelo menos Mas enfim E ela está aparecendo muito Na loja ultimamente Já faz um bom tempo Que ela aparece Praticamente toda semana Eu não sei Se é porque a Epic Games Está vendendo muito Essa skin aí na loja Porque o pessoal Está comprando muito Ou se eles simplesmente Gostam dela E ficam colocando Na loja toda hora Mas eu comprei Em comprar skins Mas eu sempre gostei Muito dela E logo depois Que ela saiu da loja Eu comprei V-Bucks E tipo Me arrependi muito De não ter comprado Antes V-Bucks Para comprar essa skin Porque desde o Natal Ela nunca mais apareceu Na lojinha Do Fortnite E mano Eu curto muito essa skin E ela é a mais barata Da lista Mano sim Ela é da categoria Incomum Da cor verdinha Ela custava Apenas 800 V-Bucks E eu acho essa skin Uma das que mais Tem tipo Digamos que Custo-benefício do jogo É a skin pra mim Que mais tem custo-benefício Do jogo Porque além de barata É muito bonita É que nem a Night Light Já queria aproveitar Aqui e dar algumas menções Ou rosas Aqui nesse Top 10 Que são de 3 skins Que tipo Eu fiquei muito em dúvida Em colocar no Top 10 Mas que eu acho elas Muito bonitas também Uma delas é a Night Light Que é a skin Que veio recentemente No jogo Foi lançada recentemente Que ela tem os Neon E ela custa apenas 800 V-Bucks Tem um custo-benefício Muito bom também E eu acho ela muito bonita E também tem a skin Da Renegade Raider Que ela é bem antiga no jogo Da temporada 1 ainda Se não me engano E ela é muito bonita Eu também sempre curti ela Fiquei muito em dúvida Em colocar aqui no Top 10 E não poderia deixar de falar também Da Cavaleira Ruba Que é uma skin muito bonita Eu sempre achei ela bem bonita Mas essas 10 Que eu falei aqui Nesse Top 10 Obviamente Eu acho um pouco mais bonita que ela Por isso que eu deixei ela de fora Mas queria deixar claro Que essas 3 skins Eu fiquei muito em dúvida De colocar no Top 10 Ou não Beleza? Enfim Manos Esse foi meu Top 10 Que é a minha lista Das skins femininas Mais bonitas aí Do Fortnite Battle Royale Você não precisa concordar Com a minha opinião Concordar com a minha lista Só respeite ela Ok? E também não deixe de comentar A sua lista A sua opinião O seu Top 10 Das skins femininas Mais bonitas do jogo Digamos que esse foi um especial Dia das Mães Skins femininas Dia das Mães Não sei se tem alguma coisa a ver Mas enfim Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Porque não custa nada Me ajuda muito Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui